Fala galera, tudo bem? Eu sou o Bia Galeve e vim trazer os resultados da luta entre Bruno Hulk e Phil Halls que aconteceu no UFC deste sábado, card liderado por Johnny Walker contra Magomedion Kalaev, a revanche vamos ver se agora as coisas ficam resolvidas dentro do octógono, né? O médico não interrompe ele de novo porque, pelo amor de Deus, vamos resolver essa luta neste sábado e, bom, a luta do Bruno Hulk contra o Phil Halls foi muito boa para o Bruno, ele conseguiu colocar a estratégia dele em ação se mostrou um atleta bem versátil, colocando bons golpes na trocação e também quedando o adversário ali quedou o Halls duas vezes com muito sucesso ali, com bastante facilidade e trabalhou muito bem na trocação também, né? O Bruno, que ele não tem uma estatura tão grande assim para a categoria dos médios mas ele conseguiu encurtar bem a distância, colocar ótimos golpes, principalmente quando o Halls levantava ali, né? Quando o Bruno quedava e depois o Halls levantava, ele conectou ótimas joelhadas uma pegou em cheio, que ali foi meio que o início do fim, foi quando o Halls ficou meio fora da luta e o Bruno conectou bons golpes e um golpe pegou ali na lateral da cabeça, um golpe de esquerda duríssimo que foi o início do fim, vitória do Bruno Huck, ótima vitória para ele, né? Que ganhou do Gregory no Rio, né? Depois acabou sendo derrotado e agora engatou no caminho das vitórias mais uma vez e o Bruno é um atleta muito bom, um atleta bem completo, né? Também tem um carisma, ele já teve aqui no Halls da Luta foi um dos papos mais legais assim que a gente bateu, ele contou toda a trajetória dele vou até deixar um cardzinho aqui se você quiser conferir essa entrevista e o Bruno já colocou ali uma mira, né? Já tem adversário em vista para ele ali pelo menos foi o que ele pediu na entrevista após luta, né? Porque isso é bem importante também você ter um nome para falar ali depois de uma vitória, né? Uma vitória expressiva ele chamou o Shara Bullitt, que foi o lutador que enfrentou o Bruno... Bruno Blindado é muito Bruno, gente! Bruno Hulk, Bruno Blindado e os dois treinam juntos, né? Na antiga evolução Thai e o Bruno colocou esse adversário em vista aí não sei se a luta vai acontecer, mas é bom ter um nome em mente, né? Para falar porque facilita a vida dos matchmakers já tem uma historinha ali para contar também já desafiou, vamos ver se o Shara vai topar mas foi bem interessante ele ter colocado um adversário principalmente porque tem história ali com um parceiro de treino dele, né? Então é isso, galera! Esse é o primeiro vídeo de resultados do ano voltaremos aqui com o vídeo de resultados do Johnny Walker e só para dar um panorama geral sobre as outras lutas infelizmente o Filipe Bunis perdeu na sua estreia, né? O Jean Silva estreou com Vitória por nocaute foi uma grande estreia Jean que ele tem um comportamento um pouco diferenciado, né? Ele tem uma dupla personalidade ali ele fala do Lorde, fala que o Lorde vai fazer as coisas dentro do octógono ele dá umas entrevistas bem interessantes ali parece que ele encara um personagem ali mas vamos ver como vai ser o caminho do Jean ao longo da trajetória dele nessa primeira luta se mostrou muito bem, né? contra um adversário que já vinha de derrota, enfim foi uma boa estreia do Bruno e também Nicolas Mota voltou para o caminho das vitórias aí também nocauteou, venceu estava precisando disso, né? agora acho que dá até um gás dá uma confiança a mais para seguir, né? e é isso, galera ficamos por aqui nesse vídeo voltamos com mais em breve